Eu sempre achava que Jesus pregava por parábolas para facilitar o entendimento das pessoas. Verdade! Aí você vai em Mateus capítulo 13, versículos 9 ao 16, se você quiser marcar aí para você depois olhar na tua casa, Mateus 13, do 9 ao 16, Jesus diz assim, olha, eu prego por parábolas para que eles vendo, não veem, ouvindo, não ouçam, e com o seu coração não creiam, para que eu o sare e eles se convertam. Cara do céu! Parece que é um evangelho ao contrário. Isaías 6, 9. Isaías 6, 9. Então, para ser salvo, tem que haver diligência, tem que haver busca, e Deus, Ele fala com você, a cada dia, igual falava com o apóstolo Paulo, e ele teimava, e ele desobedecia, até que Jesus fala, ó Paulo, até quando você vai recalcitrar contra os aguilhões, contra as ferroadas de Deus? E aí vem Jesus, em Mateus 11, 27, porque nós gostamos do versículo 28, no versículo 28, Jesus diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas no versículo 27, um versículo antes disso aí, diz assim, Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, se não o Pai, e ninguém conhece o Pai, se não o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E aí, vamos lá.